Meus amigos, os últimos programas eu tenho tido a preocupação de orientá-los na aquisição dos seus óculos, é claro. Vocês sabem que para adquirir os seus óculos você precisa contar com colaboradores altamente capacitados e as óticas Ipanema naturalmente tem uma equipe altamente qualificada para orientá-los na aquisição dos seus óculos. Eu vou aqui exemplificar uma situação. Nós temos aqui um par de lente com os mesmos graus. Veja a diferença da espessura de uma para a outra. Eu quero dizer que com esta lente aqui que é mais fina, você terá um óculos mais leve, mais fino e muito mais confortável. E a diferença de preço é muito pequena. Mas para isso você naturalmente precisa contar com o especialista. E nós das óticas Ipanema estamos preparados. Portanto, ao procurar a unidade das óticas Ipanema, primeiro, fale com nossos consultores. Segundo, dê preferência aos produtos das marcas próprias. Onde tem a marca Ipanema você pode confiar. É o melhor custo-benefício. Óticas Ipanema em Campinas e região. Óticas de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número um. E nem por tudo que nós lhe oferecemos você paga mais caro. Quer ver? Cássia é com você, minha querida. Isso, Silvio. E o cliente da Ótica Ipanema tem um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. São armações e solares de diversos estilos com excelentes preços. Tem também a promoção Viva Verão. Solares com a proteção necessária para os seus olhos. Só R$ 49,90. Óculos completo. Armação da linha exclusiva. Mais lente anti-reflexo até 2 graus por R$ 69,90. Óculos multifocal. Só R$ 149,90. Claro que a Ipanema também tem as principais grifes. Carreira a partir de R$ 325,00. Pode parcelar em 10x sem juros. Raiban a partir de R$ 375,00. É uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número um. O telefone é o 21046000. Ótica Ipanema. Venha conhecer.